Salve rapaziada, aqui é o Fake. O vídeo de hoje é uma ideia muito da hora que eu vi no canal do Capade, que basicamente consiste em fazer kits horríveis pra PVP. Então, com a ajuda do meu chat, eu entrei aí no PVP Legacy e a gente fez kits horrorosos. Esse vídeo vai ter PVP de porco, vai ter um kit que parece um mosquito e muito mais, então deixa o like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E se você quiser ganhar Minecraft original sem pagar nada, totalmente de graça, 100% confiável, dá uma olhada no primeiro link da descrição que lá eu ensino vocês, beleza? Bom, agora é isso, bora pro vídeo. Entra nas lives pra participar dos próximos vídeos, valeu, falou e é nóis. Eu fiz um aqui, muito bom, que é esse. Esse kit aqui é o melhor até agora. Deixa eu ver se eu consigo chamar algum gringo. Tá, beleza, puxei um gringo. Puxei um gringo pro PVP de porco. Vou pôr aqui meu porquinho. Ai meu Deus, preciso da minha cenoura. Ah, o cara não vai usar o porco? Vai, cara. Põe o porco. Ele vai, ele vai, ele vai. Ele vai, ele vai. Vem, vem. Não corre não, não corre não, mano. Não corre não. Cê é louco, olha esse PVP frenético, família. Cê para de correr, hein. Tomei. Meu Deus. Esse cara é muito bom. Não me mata. Matei. Meu Deus do céu. Que PVP insano, rapaziada. Ai meu coração, eu não acredito que eu ganhei isso. Ó, e agora é o seguinte, eu vou pedir ajuda pra rapaziada aqui da minha live. Vamos lá, vamos ver o que que vai sair. Vamos ver o que que vai sair, rapaziada. Tartaruga. Tartaruga, tá todo mundo comentando tartaruga. Elytra. Mano, claro que vai ser elytra. Cê é louco, eu vou parecer um mosquito verde. Vai, primeira vez, galera. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Calma, calma. Calma, gringo. Meu Deus. Ele vai sair voando, né? Merda. Calma, 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 calma. Peguei o cara, peguei o cara. Matei. Como que eu matei? Que que aconteceu, velho? E.O.G. Jonathan. Let's go. Será que ele sabe? Será que ele sabe esvoar? Meu Deus, ele sabe muito mais do que isso. Corre. Vai, corre. Eu não sei usar, eu não sei usar. Peraí, mano. Mano, como que eu... Cê tá zoando o que isso aconteceu? Eu caí e morri. Eu tô ficando doido com esse kit. Feeling energetic. Nossa, comecei bem. Meu Deus, o que que tá acontecendo? Eu entrei dentro do chão. Eu entrei dentro do chão, mas eu ganhei. Nossa senhora, eu fiquei muito tenso, velho. Eu não consegui nem falar. Esse kit foi a pior ideia que eu já tive. Cês viram que teve uma hora que eu entrei no chão, velho? Armadura full couro, tornes 3 e uma pumpkin head com... Boa. Ah, meu Deus do céu. A minha textura. Why? Por que, what the fuck? O cara tá em choque. Nossa senhora, eu sou muito bom. Ganhei de primeira. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mano, eu tô adorando que os caras ficam em choque por um segundo. Olha isso, os caras ficam parados. Bruh. Bruh. Olha. Toma, Ulis. Toma, Ulis. Let's go. Meu Deus, me prendi também. Ganhei. Eu ganhei. Eu falei que ia dar certo, família. Mano, eu tenho certeza do que eu falo. Não tem como eu perder com esse kit, família. Impossível perder. Não. Ih, não pensou, né? Não pensou que eu ia fazer isso, né? Meu Deus, de novo. Deu um empate. Vambora. Vambora. Não, o que você vai fazer, cara? Vai fazer o quê? Vai pular? Ué. Que? Que que ele fez, velho? É o mesmo cara, velho. Vambora, amigo. Vambora, amigo. Ae, vambora. Salve, amigo. Salve, amiga. É PVP de porco, parça. É PVP de porco. Bora. 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 Vem pra cima. Vem pra cima. Não, 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 não. Não. Mano, o cara matou o porco, velho. Devolva o meu porco. O cara arrumou o meu porco. Sai, sai de cima do meu porco. Não. Tá me agredindo. Se esse porco não vai ser meu, não vai ser mais demais ninguém. Matei. Easy. Cara, esse PVP de porco é simplesmente o melhor. Bora, bora, bora. Vem, amigo. Vem, amigo. Vem, amigo. Uh, uh, uh. Esse daqui vai ser frenético, hein? Esse daqui vai ser frenético, hein? Se preparem. Vem, cara. Vem, cara. Não, não. Sobe no porco. Não, não, não. Não, sobe no porco. Sobe no porco. O porco. O porco. O porco, cara. O porco, mano. Esses caras não ligam pro porco. Esses caras não ligam pro porco, velho. Esses caras... Mano, agora eu vou amassar esse cara. Ele negou os porcos. Lixo. Desculpa. Gente, o PVP mexe com as emoções, né? Você fica estressado de uma hora pra outra. Fiquei bravo, gente. Última, vai. Últimeira saideira do vídeo. Ah, não. É o JG. Eu sabia, mano. Eu sabia. Eu sabia, mano. Só porque... Só porque você ganhou Minecraft na minha live, você acha que você pode, mano? Você acha que você pode me ganhar? Você não sabe nada sobre porcos? Peraí, mano. Peraí, peraí, mano. Peraí. Eu não vou perdoar. Ele lagou. Ele tá lagando, ele tá lagando. Não. Ganhei. Não acredito. Não acredito. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Se inscreve no canal. E vem aqui pras lives, que aqui tem lives. Um beijo. Ai, minha coluninha. E aí, minha coluninha.